Olá, você não está no canal errado. O Zoropando saiu da Europa e deu um pulinho na África para conhecer um pouco das belezas e também das histórias desse continente. Sejam bem-vindos à Ilha da Goreia ou como é chamado aqui em francês, Ile de Gorey. Aqui é conhecida também como a Ilha dos Escravos e é patrimônio da Unesco. Eu acabei de sair de Dakar e cruzei um pouquinho do Oceano Atlântico, mais ou menos dez, vinte minutinhos e cheguei aqui. Então, vamos conhecer a Ilha de Gorey. E eu estou aqui com o Erradi, que é o meu guia aqui na Ilha de Gorey. Foi também meu guia em Dakar. E eu quero saber dele, em primeiro lugar, como é que se chama o Senegal na língua deles, que é o Wolof. Então, você me disse que o Senegal se chama como? O país de? O país de Teranga. O que significa? O Teranga significa hospitalidade. Então, nós somos pessoas que acolhem as pessoas. Então, nós somos muito, muito saudáveis. Por isso, nós nos chamamos o país de Teranga. Você vai vir ao Senegal? Assim que a gente chega na ilha, a gente vê uma placa em homenagem ao Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente negro da África do Sul e figura importantíssima contra o apartheid nesse país. Mandela é símbolo da luta contra o racismo não só na África do Sul, mas no mundo inteiro. E para visitar a ilha é cobrada uma taxa de 500 francos CFA, que dá mais ou menos um dólar. Essa estátua super bonita que está aqui do meu lado, ela foi doada por Guadalupe e ela representa a libertação dos escravos. E a placa que a gente vê ao lado da estátua diz o seguinte. Aqueles que disseram que Goreia é uma ilha, mentiram. Goreia não é uma ilha, mas um continente de espíritos. Durante três séculos, a ilha abrigou milhares e milhares de escravos que eram enviados para as Américas. Sua posição estratégica entre o Norte e o Sul atraiu diversos colonizadores que se instalaram nos 28 hectares da ilha. Mas vamos conhecer um pouquinho mais das belezas da ilha. E aí eu mostro o baobau, uma árvore que é símbolo do Senegal e muito utilizada para fazer sucos, geleias... Para que você vá ao Senegal, você vai encontrar o baobau. Agora, os frutos do baobau, nós os chamamos de peixe. Então, nós fazemos de jus de bui para beber. Então, o baobau é um artigo que vive milhares. E agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho desse tipo de arte feita em várias partes do país. Os materiais utilizados são areia e cola. A areia, de diferentes cores, vem de vários locais da África. E aí, com essa demonstração, a gente vê que não é só areia e cola, mas também muito talento. No início do vídeo, eu falei que a língua falada no Senegal era o Olof. E essa é, de fato, a língua mais falada no país. No entanto, o idioma oficial é o francês. Aqui atrás de mim tem o memorial da ilha de Gorée, que foi inaugurado nos anos 90. E logo aqui na minha frente, vocês vão ver? Lá tudo que a gente vê do outro lado do oceano é exatamente a cidade de Dakar. O Senegal se tornou independente da França nos anos 1960. Antes disso, o governo francês se aproveitou bastante do país. Inclusive na ilha da Gorée, foram colocados canhões em posições estratégicas. E esses canhões foram utilizados até mesmo na Segunda Guerra Mundial. Lá atrás, vocês podem ver uma igreja aqui na ilha de Gorée. Mas só para ficar claro que o Senegal é um país praticamente inteiro muçulmano. Eu estava conversando aqui com o El Hadir e ele estava me explicando que apesar da maioria do país, aliás, 90% deles serem da religião muçulmana, existe uma interação muito forte entre os católicos e os muçulmanos. Aliás, parece que o Islã praticado aqui é bem mais flexível. A gente não vê muitas mulheres cobertas. O El Hadir estava me explicando que inclusive alguns muçulmanos bebem. Então é bem legal de ver essa interação entre as diferentes religiões aqui no Senegal. Eu espero que dê para vocês verem daí como a ilha é linda. Mas é claro que a gente não pode esquecer, apesar de toda beleza, que o lugar guarda muita história e muita história triste. É por isso que agora a gente vai conhecer a Casa dos Escravos, a última desse estilo no meio da ilha. A gente já está dentro agora da Casa dos Escravos e é bastante emocionante estar aqui por toda a história que esse lugar traz. A casa foi construída em 1776, alguns dizem que pelos portugueses e outros dizem que pelos holandeses. Muitas personalidades em visita oficial ao Senegal já passaram pela ilha. Entre elas estão, é claro, Nelson Mandela, Barack Obama e o Papa João Paulo II. No térreo estão as diferentes celas. A primeira delas, a dos homens, de 2,60m por 2,60m. Os homens eram colocados com correntes no pescoço e nos braços. Eles saíam das suas células uma vez por dia para fazer suas necessidades. A gente saiu da célula reservada aos que não obedeciam e estamos entrando agora na célula reservada às mulheres. E sim, havia até mesmo a célula reservada às crianças de 2 a 12 anos. Os donos de escravos pensavam que, se os pais fossem fortes, provavelmente os filhos também seriam. Com isso, pais e filhos eram separados e crianças também escravizadas. Aqui são as células para pessoas que são inaptas. Porque para ser aptas, eles precisam de 60kg. Então, se você tem mais de 60kg, você também te dá muito de comer. Assim, você vai ter força para ter 60kg. Pois é, o preço do escravo dependia bastante da sua força física. Quanto mais forte, mais caro era o escravo. E agora a gente está chegando na parte mais triste da casa, a porta sem retorno. Os que chegavam até aí eram colocados em barcos, enviados para a América e, muito dificilmente, voltavam para suas casas. Apesar de muitos escravos terem passado pela casa dos escravos, essa casa em si, ela tem um papel muito mais simbólico do que histórico. O centro de concentração de escravos africanos que partiam para a América, eles localizavam-se principalmente em São Luís e não na Ilha da Goreia. São Luís era o ponto de convergência do tráfico de escravos árabe, muçulmano e europeu. A ilha foi fundada pelos portugueses nos anos 1400, mas não foram só os portugueses que se aproveitaram do tráfico de escravos. Por aqui passaram ingleses, holandeses e, finalmente, franceses. Em 1817, a Inglaterra decreta o fim do tráfico de escravos. Em 1848, a França abola a escravidão, inclusive nas suas colônias. É a partir desse momento que Goreia perde a sua importância no tráfico negrinho. A arquitetura da ilha, como vocês podem ver, guarda a arquitetura do período colonial. E ela tem que ser preservada. Pinturas podem ser feitas, mas mudar a construção de jeito nenhum. E do outro lado da ilha a gente vê essa construção meio avermelhada, que é o Museu Histórico da África. Construído em uma antiga prisão, o museu conta a história da escravidão no mundo, mas, principalmente, da escravidão na ilha de Goreia. Atualmente, a ilha é um polo turístico. Não apenas para relembrar a história triste vivida ali, mas também para comemorar a libertação. Bom, como vocês puderam ver, eu entrei dentro do museu, estou aqui. E lá de trás a gente consegue ver um pouco do mar e das crianças aproveitando. Aliás, é muito legal isso aqui na ilha, porque apesar de toda a história complicada que esse lugar viveu, os senegaleses conseguiram transformar em um lugar de convívio, de alegria. E exatamente com essas imagens de alegria que eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho aqui do Senegal, em especial da ilha de Goreia. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e de favoritar, tá bom? A gente se vê então no próximo. Tchau, tchau! Bom, obrigado, amigos, e bem-vindo ao Senegal. Eu me apresento, eu sou o senhor Elah Dachaba, eu sou um guido internacional. Então, se você gostaria de visitar o Senegal, não se esqueça, contacte-me no número. 221-77-327-1244. 221-78-244-82-57. Tchau, tchau!